Paulistano, ele é cantor, compositor, violonista e está completando 50 anos de carreira. Ainda adolescente, teve a oportunidade de se apresentar ao lado de estrelas da MPB, como Elis Regina, Taiguara e Chico Buarque, entre outros. Foi o grande parceiro do inesquecível Vinícius de Moraes. Hoje eu recebo no quadro Passatempo, Toquinho. Que delícia! Que delícia! Olha, vamos apresentar o Antônio Petti. Antônio Petti, italiano. Petti. Eu sei que é seu nome de batismo. Nome de batismo. E por uma curiosidade, eu queria saber de onde veio o apelido de Toquinho. Toquinho. Minha mãe falava, o pai, o filho, o Toquinho, o Toninho, o Toquinho. Foi ficando Toquinho de gente, porque eu era jovem, tinha 6, 7 anos de idade. Então, não tenho nada contra, não. Pelé é Pelé, o Zico é Zico. Claro, claro. Só te chamam por Toquinho, né? Só. Não, eu tive algumas namoradas que me chamam de Antônio. Ah, é? É pra impor respeito. Olha só! As mulheres são terríveis. E como é que você se decidiu a trabalhar com música? Eu comecei a sentir a música com a bossa nova, como toda a minha geração. Eu falo com todos, com o Chico, o Gil, o Caetano, o Djavan, o Paulinho da Viola. Todos surgiram. Quando o João Gilberto gravou em 58 aquela música Chega de Saudade, todos da minha geração ficaram perplexos com aquilo. Quem é essa voz? Quem é esse cara? De onde veio isso? Aí eu comecei a estudar violão e foi uma cachaça enorme. Eu dormia com o violão do lado da minha cama. Adorava, né, Toquinho? Ah, só assim você pode tocar bem o instrumento, ficando em cima dele e amando o que você faz mesmo. O seu primeiro sucesso, achei interessante, isso que eu não sabia, Toquinho, né? Que foi uma gravação com o Jorge Ben Jorge. Foi. De uma parceria com ele. Eu conheço a música, já vi você cantar várias vezes. Ah, eu adoro essa música. Que é maravilha, né? Que maravilha. Canta um pedacinho, por favor. Claro. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo, só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda, é o meu amor. O Toquinho, você passou um tempo na Itália morando com o Chico Buarque, né? Foi. Eu tinha 19 anos, 18 anos, por aí. O Chico me convidou, ele estava morando na Itália. Estava meio exilado na época, assim. Eu fui pra lá, a passagem só de ida, com violãozinho acústico. Aí eu cheguei lá e o Chico falou, você trouxe um dinheirinho com você. Então você imagina a natureza que a gente estava lá. Aí fiquei lá uns dez meses, mais ou menos, morando lá com ele. Fizemos uma turnê com a Josefine Baker, que era uma verdade antiga. Eu sei isso. Ela já estava com idade na época e foi o que nos salvou um pouco financeiramente, porque foram, sei lá, 30, 40 shows, uma coisa assim, toda a Itália. É claro que isso foi só um ponto de partida. Depois, com a minha parceria com o Vinícius, aí realmente é que musicalmente a Itália se abriu. Toquinho, a música que você abriu o nosso programa de hoje... Está tapando. Exatamente. Você ganhou do Vinícius? Não. Não. Não ganhei. Não? Roubei. Você roubou? Roubei. Quer dizer, foi um roubo criativo. Ele fez um poema lindo. Eu tinha feito uma música ou duas com ele. Mas ele tinha feito para o Caymmi, não tinha? Pois é. Nós estávamos em Itapuã e ele não tinha uma confiança musical em mim ainda. Eu já tinha 22, 23 anos de idade. Ele falou, Toquinho, não é para você não? Ele falou, dá para o Dorival Caymmi e musicar. Já falei com ele. Eu tive que passar dois dias em São Paulo. Aí no último segundo, antes de ir para o aeroporto, eu peguei aquela folha e tirei da máquina. Prontinho. E fui embora. Falei, dane-se, vou tentar fazer uma música. Voltei depois de dois dias com a música pronta, mas ele ficou bravo porque ele tinha perdido o poema refazendo. Aí eu falei, Vinícius, ouve a música. Não, que música? A música que eu roubei. Você roubou a Espanha? Falei para não roubar. Ele ouviu e acabou gostando muito e falou, acho que eu não vou dar mais para o Dorival Caymmi deixar assim mesmo. Ah, que bom! Então acho que foi aí que eu ganhei o Vinícius musicalmente, porque a música realmente teve um apelo popular, maravilhoso. Não, a música é espetacular. É, consagrou essa praia que já era linda e a música botou ela em vários lugares do mundo. Música Agora eu quero te perguntar de uma coisa atual. Pode falar. Dos cantores Fábio Vittar e Jojo Toddynho. O que você acha do seu estilo musical, não é? O que você tem a me dizer deles, que é uma coisa completamente diferente? Maravilhoso. Eu estou achando ótimo tudo o que está acontecendo. A Anitta é um fenômeno impressionante, né? A Anitta, eu acho que ela canta melhor que a Madonna. Quer dizer, ela tem uma performance incrível, um comportamento profissional. Impecável. Eu elogio muito, Anitta. E os dois exemplos que você deu são exemplos fortíssimos num país que nós estamos vivendo agora com tantas transformações e com tantos preconceitos caindo por terra. Agora, no que você está trabalhando atualmente? Bom, eu estou fazendo um show lá com o Ivan Lins e tal, que você sabe muito bem. Sim, sim, que eu fui ver. E acabo de fazer um DVD novo, que é este aqui, com a capa do Elifas Andreato. E a Dona Lilia Klabin foi a grande responsável por este DVD. Está aqui agora na praça, na minha mão, e ter sido gravado. Essa minha grande amiga, que gosta tanto de música brasileira e já patrocinou grandes projetos, não só comigo, não com outros artistas. Mas, comigo em especial, tenho grandes coisas feitas com a Lilia. Toquinho, muito obrigada pela entrevista. Adorei ser, enfim, te rever depois de tanto tempo e eu te agradeço mesmo, viu? Porque é muito feliz de te ver. Eu sou sempre feliz de te ver, sempre, o tempo inteiro.